Não se fala em outra coisa, coronavírus é o assunto da vez. E é claro, todo mundo quer se proteger. Como prevenção combina com informação, e informação confiável, segura e atualizada, a Fiocruz lançou uma chamada em suas mídias sociais para coletar perguntas das pessoas sobre o coronavírus. Sabe aquela sua dúvida? Ela também pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, hoje você confere aqui as respostas com o nosso especialista, Dr. Cláudio Mayerovich, no podcast Viralizados. 13 de março de 2020. O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultam na decisão da OMS Declarar Pandemia do Novo Coronavírus. O que muda a partir da declaração de pandemia? Pandemia é uma situação em que há uma doença acontecendo de uma maneira inesperada. É uma epidemia, portanto, que se espalha por vários continentes do mundo. Então, não é uma... deixa de ser uma coisa localizada para ser uma preocupação mundial num momento específico em que há um grande aumento do número de casos. Achou a resposta que procurava? Sim? Compartilha com os amigos e família. Não achou? Manda sua pergunta pra gente nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. Na próxima edição, a sua resposta pode estar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho